A CIDADE NO BRASIL Bem-vindo, caros espectadores, ao programa Perguntas à Fé da Igreja. Eu sou o padre Jorge Guarda, da Diocese da Líria Fátima. Com este programa queremos ajudar a esclarecer algumas questões sobre a fé, sobre a vida cristã e sobre os seus fundamentos. Retomo neste programa o tema da Sagrada Escritura, que foi interrompido para falarmos da Quaresma e da Páscoa. Já falámos em programas anteriores da Bíblia em vários aspectos. Vamos hoje falar da importância da Sagrada Escritura, ou da Bíblia, para a vida da Igreja e de cada um dos cristãos. Ao longo dele, responderemos a estas três perguntas. Quais os frutos da Sagrada Escritura para a vida da Igreja e dos cristãos? Que lugar tem a Sagrada Escritura na Catequese e na formação cristã? E, por fim, a Igreja recomenda aos fiéis a leitura frequente da Sagrada Escritura? Agora, como normalmente fazemos neste programa, começamos por ouvir a opinião de algumas pessoas. Que importância tem a Bíblia na vida da Igreja? Na verdade, eu acho que a Bíblia tem uma importância fundamental na vida da Igreja. Primeiro porque é lá que vamos buscar todos os fundamentos daquilo que é uma pura e sã evangelização. É lá que está tudo aquilo que nos deixou Jesus Cristo através dos seus doze apóstolos. E, portanto, conhecendo aquela palavra que é carne, nós também podemos conhecer melhor Jesus Cristo e, assim, podermos ir soldavelmente ao seu encontro. E, portanto, na missão, a Igreja deve divulgar o mais possível este, que é o Livro Sagrado, a Bíblia, para que todos possamos, então, conhecer esta palavra. Porque, conhecendo esta palavra, sem dúvida nenhuma, que conhecemos Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E depois de termos ouvido, então, estas opiniões, vamos, então, à primeira pergunta. Quais os frutos da Sagrada Escritura para a vida da Igreja e dos cristãos? Tão grande a força e a virtude da palavra de Deus que ela se transforma para a Igreja apoio e vigor e para os filhos da Igreja solidez da fé, alimento da alma, fonte pura e prene de vida espiritual. É necessário que os fiéis tenham largo acesso à Sagrada Escritura. Neste texto destacam-se estes pontos. Antes de mais, o Catecismo reconhece que a palavra de Deus, que na palavra de Deus se encontra grande força e virtude. Quer dizer que ela produz efeitos, que dá frutos espirituais em quem a escuta e a acolhe no coração com fé. É Deus quem nos fala através dela. Ela é como a chuva que cai sobre a terra e que não se evapora sem fazer germinar-se na natureza a vida. Assim também, a palavra de Deus que é escutada, que é acolhida no coração, gera em nós nova vida, revitaliza-nos, dá-nos um novo ânimo, dá-nos uma confiança muito grande para a vida. Depois, um outro ponto, para a Igreja, diz o Catecismo, a palavra de Deus dá-lhe apoio e vigor, ilumina-a, dá-lhe sabedoria e dinamismo. Numa palavra, como acontece com cada um dos fiéis, também na comunidade cristã, a palavra enche-a de vida e, em fundo nela, o dom do Espírito, move os corações dos fiéis e gera a comunhão e a profissão de fé. Abre caminhos para a missão e a encoraja a seguir por eles. Portanto, é uma força de revitalização importante para a Igreja, para cada uma das comunidades cristãs. Mas o mesmo acontece com os fiéis. Para os fiéis, a mesma palavra de Deus revela-lhes, revela a cada um o amor de Deus, fortalece a fé, alimenta a sua alma com a sabedoria que vem de Deus e torna-se como que uma fonte límpida e inesgotável de espiritualidade que enche de alegria e amor ao coração dos cristãos. Percebemos, portanto, já a importância que tem esta palavra para a Igreja e para a comunidade cristã. E, uma vez que produz tão bons e importantes frutos espirituais, a Igreja recomenda que os fiéis tenham acesso à Sagrada Escritura, que lhes seja dada a conhecer-se e eles mesmos a busquem para saciar a sua sede da graça de Deus. Aliás, vemos isso, quem participa numa Eucaristia, num Salmo ou noutro tipo de atividade, que sempre está presente a palavra de Deus. E importa que quem a escuta, a escute com atenção, com uma abertura de coração e quem a proclama, quem é chamada a ensiná-la, que o faça também com alegria. O salmista diz que a palavra de Deus é a lâmpada para os meus passos, é a luz no meu caminho. Portanto, o que explicita claramente como a palavra de Deus nos ajuda a encontrar o caminho da vida cristã e o caminho da vida e nos ajuda, de modo geral, em muitos aspectos. Então, passamos a uma segunda pergunta. Conta que lugares tem a Sagrada Escritura na Catequese, na formação cristã e em outras atividades da vida da Igreja. Ouçamos de novo o Catecismo da Igreja Católica, agora no parágrafo 132. O estudo das páginas sagradas deve ser como a alma da Sagrada Teologia. Também o Ministério da Palavra, isto é, a pregação pastoral, a catequese e toda a espécie de instrução cristã, na qual a humilha litúrgica deve ter um lugar principal. Com proveito, se alimenta e santamente se revigora com a palavra das Escrituras. Então, neste texto do Catecismo, vemos que sublinha estes vários pontos. Toda a vida da Igreja tira da Sagrada Escritura a luz, a sabedoria, o alimento e o ensinamento. Por isso, o Catecismo fala dela como a alma da teologia. Quem procura o pensamento da fé, quem procura investigar o significado dos conteúdos da fé e a sua explicitação tem que se basear na Sagrada Escritura. Mas é também o lugar principal sobre o qual se baseiam atividades como a pregação, a catequese, a humilha e a instrução cristã. E podemos dizer que também na conversa cristã, a Palavra de Deus pode vir, na conversa entre os cristãos, a Palavra de Deus pode vir também com muita frequência, porque ela também ajuda, é como que sabedoria, que ajuda na relação entre os cristãos e os ajuda a ajudarem-se uns aos outros nos vários aspectos da vida. Para isso, é preciso estudar as páginas sagradas, como lhe chama o Catecismo, ou seja, a Bíblia. Procurar conhecê-la e compreendê-la, por um lado, à luz do Espírito Santo, portanto, na perspectiva da fé, mas também com o auxílio das ciências que nos permitem um conhecimento mais aprofundado, a história, a literatura, a exegese e várias outras ciências, digamos assim, que permitem um conhecimento mais aprofundado, mais completo da Sagrada Escritura. Isto quer dizer, portanto, que qualquer teólogo, pregador, catequista, professor de educação moral e religiosa católica, não pode ensinar simplesmente o que pensa ou acha. O fundamento e inspiração do seu ensinamento deve ser a Palavra de Deus, a Palavra de Deus escutada, estudada, assimilada, para que se torne realmente o instrumento principal no ensinamento que se transmite. Porque é Deus quem ensina, através daquele que fala em seu nome, pelo que a pessoa deve estar em perfeita sintonia com a sua Palavra. Ao mesmo tempo, deve-se saber traduzi-la de modo compreensivo àqueles a quem fala, usar a linguagem das pessoas e do tempo. É esse esforço de tradução, digamos assim, de explicitação que se torna importante para que a Palavra de Deus chegue ao maior número possível das pessoas e seja por elas compreendida. Foi isso mesmo que Jesus fez. Ao usar parábolas, ao usar compreensões, ao usar a linguagem do dia-a-dia, Jesus tornava a Palavra de Deus, aquela comunicação que fazia em nome de Deus, acessível a todos. E é desse modo também que o Papa Francisco age. Vemos como ele usa muitas vezes imagens, parábolas, palavras do dia-a-dia, às vezes imagens muito fortes, imagens que podem parecer até demasiado banais, mas que são expressivas para comunicar a Palavra de Deus e para, digamos assim, transmitir essa força da Palavra para os corações das pessoas. A Palavra de Deus é, portanto, a substância que se comunica em toda a instrução cristã. Na catequese, na teologia, em conferências, em palestras, na formação cristã mais básica ou mais erudita, mais elevada, a Palavra de Deus é o fundamento, é a substância, digamos assim, que permite transmitir os conhecimentos sobre a fé. Esta Palavra alimenta e santifica tanto aquele que a ensina como o que a acolhe. Portanto, a Palavra de Deus é para uns e para outros, podemos dizer assim. E passamos à terceira pergunta. A Igreja recomenda aos fiéis a leitura frequente da Sagrada Escritura? Sem dúvida. Ouçamos o que diz, neste sentido, o Catecismo no parágrafo 133. A Igreja exorta com ardor e insistência todos os fiéis, a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo, na leitura frequente da Sagrada Escritura. Porque a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Nesta pequena passagem, neste pequeno texto, vemos como é fundamental escutar e ler-se frequentemente a Sagrada Escritura. Porque nela se aprende, e o Catecismo cita a Palavra de São Paulo na Carta aos Filipenses, nela se aprende a sublime ciência de Jesus Cristo. E, portanto, a sabedoria, o conhecimento que nos vem de Jesus, permite-nos, digamos assim, participar de alguma forma da sabedoria, do conhecimento que Jesus Cristo nos veio trazer acerca de Deus e acerca da nossa vida na perspectiva de Deus. E, através desta Palavra, conhecemos Jesus Cristo, conhecemos o Seu amor por nós, conhecemos a Sua relação com o Pai, conhecemos o dom do Espírito que Ele nos oferece, e, portanto, aprendemos como viver segundo o Seu Espírito, de modo a tornar-mo-nos Seus discípulos e testemunhas do Seu Evangelho. E é, portanto, uma ajuda importante para a nossa vida cristã. É também a partir deste conhecimento da Palavra de Deus, e especificamente do Evangelho, que nos tornamos capazes de dar testemunho do amor de Deus e de quanto Jesus nos veio trazer, de dar testemunho de todos esses dons que Jesus Cristo nos veio trazer no meio dos homens e mulheres. O Papa Francisco tem recomendado aos cristãos que tragam um pequeno Evangelho sempre consigo, no bolso ou na bolsa, para o lerem e meditarem em qualquer sítio. Quando vão num transporte público, quando estão num consultório médico, ou num serviço qualquer à espera, têm aí a ocasião de, num minuto ou dois, poderem alimentar-se da Palavra de Deus. E essa Palavra estar presente no coração, estar presente na mente, de tal maneira que se torna sabedoria, força e luz para as várias situações da vida. Quer para as situações boas, quer para as situações menos boas. E especialmente para essas que nos permitem, portanto, encontrar a ajuda de Deus e da sabedoria de Deus nessas várias circunstâncias por que passamos na nossa vida. E, portanto, vemos como é de facto importante ler com muita frequência a Palavra de Deus, ouvi-la com muita atenção nas celebrações da liturgia, usá-la também para a nossa oração. A Palavra de Deus é fonte da espiritualidade para a nossa vida e, por isso, ela é como que chuva, como que a água que irriga a nossa vida e torna a nossa vida mais saborosa, a nossa vida com maior vitalidade em tudo. E, antes de terminarmos o nosso programa, vamos ouvir o testemunho de algumas pessoas. Que lugar tem a Sagrada Escritura na minha vida? A Sagrada Escritura na minha vida tem um lugar importantíssimo que me permite consolidar a minha fé. É através da Sagrada Escritura que vou conhecendo melhor aquilo que é a missão que Jesus quer para cada um de nós, que somos pedras vivas desta Igreja. E, nesse sentido, conhecendo e lendo com regularidade a Sagrada Escritura, posso também perceber que caminho estou a trilhar e se este é o caminho certo ou onde é que devo mudar a minha posição e a minha postura, tendo sempre por base aquilo que foram os maiores e os melhores ensinamentos deixados por Jesus, depois transcritos para este livro pelos seus apóstolos. E, com este testemunho, me despeço, leia, se possível, os parágrafos 131 a 133 desde o Catecismo da Igreja Católica e se permite retomar aquilo que ouviu neste programa e, sobretudo, adquira o hábito de ler todos os dias uma passagem dos Evangelhos ou da Bíblia. Verá quanto essa palavra o ajuda na sua vida de todos os dias. Deus abençoe a sua vida e a sua família e lhe dê graça de encontrar na Palavra de Deus uma fonte de vida e de espiritualidade e o impulso para comunicar a outros os dons que se recebem através dela. Obrigado por estarem connosco neste programa. Até ao próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau.